Aê caralho, é o DJ Nando no toque da putaria, barulhando tudo É repirar, é safada, presta atenção que ela vai mandar uma vez só Não entendeu, volta de novo A cara do Mandela é o Favela Revela, pô A brincadeira das amigas é um pouco diferente Entre quatro paredes o clima fica envolvente Uma dose de jinho, canque pra ficar à vontade Então se prepara novinho, vou arrasar tua vaidade Vai sentando na piroca, vai sentando na piroca No ritmo do bota-bota, o Nando tá tocando, você vai descendo agora A hora tá passando, você não quer mais ir embora Vai sentando na piroca, no ritmo do bota-bota O Nando tá tocando, você vai descendo agora A hora tá passando, você não quer mais ir embora Olha isso, que que é isso, que a novinha viu em mim E aí DJ Lado, solta a putaria, porra Pra ela não mexer a bunda que o baile tá bocando, entendeu? A cara do Mandela é o Favela Revela, pô A brincadeira das amigas é um pouco diferente Entre quatro paredes o clima fica envolvente Uma dose de jinho, canque pra ficar à vontade Então se prepara novinho, vou arrasar tua vaidade Vai sentando na piroca, vai sentando na piroca No ritmo do bota-bota O Nando tá tocando, você vai descendo agora A hora tá passando, você não quer mais ir embora Vai sentando na piroca no ritmo do bota-bota O Nando tá tocando, você vai descendo agora A hora tá passando, você não quer mais ir embora Olha isso, que que é isso, que a novinha viu em mim Vou socando, vou botando Vou socando, vou botando Vou botando Quem tá no toque da cachorrada É ele mesmo, é o DJ nada